Balanço positivo para a vacinação dos idosos com mais de 90 anos em Aracaju, seja nas unidades de saúde, seja no sistema drive-thru. As famílias atenderam ao chamado da imunização e em três dias, mais de 70% dos idosos nessa faixa etária já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Dona Zoraide, de 93 anos, chegou ao posto de saúde acompanhada da filha e das netas. Veio tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, momento bastante aguardado pela família. Eu estava em agonia porque a gente viaja muito, entendeu? Nós somos de Alagoas, mas moramos aqui há 30 anos e tem mais de 25 anos que ela mora comigo. Então eu estava muito ansiosa para ela tomar essa vacina. Além dos 40 postos de saúde da capital, onde assim como Dona Zoraide, outros idosos com 90 anos ou mais podem tomar a vacina, a Prefeitura de Aracaju também disponibilizou o sistema de drive-thru. O balanço da Secretaria de Saúde de Aracaju aponta que até o momento, 78% dos idosos desta faixa etária foram vacinados na capital. Em dois dias nós vacinamos 1.024 idosos, né? Então assim, é bem importante esse número do quantitativo de doses que recebemos para essa fase, para o idoso com 90 anos ou mais, que foram 2.061 doses, nós já vacinamos 1.607, que equivale a 78% do número dessas doses que recebemos do Estado. A vacinação desse público segue nos postos de saúde até que todos os idosos com 90 anos ou mais sejam imunizados. Já no sistema drive-thru, que tem funcionado no Parque Governador Augusto Franco, a Secretaria de Saúde ainda vai avaliar se continua ou não com a estratégia na próxima semana. Foram 800 idosos que tiveram um código para se vacinar. Desses 800, 583 passaram pelo drive-thru e se vacinaram. Temos 118 que se cadastraram, mas são acamados, ou seja, nós precisamos ir. Então hoje a nossa programação era vacinar uma média de 170 idosos que ainda estavam cadastrados. Porém, até meio dia foram 11 carros, 11 doses que passaram. Então a gente precisa avaliar para saber se esses outros 150 idosos já tomaram as suas doses de vacina em alguma unidade de saúde. Como é muito próximo e está tendo uma forma tranquila de vacinar na unidade, muitos deles estão optando também tomar sua vacinação na unidade de saúde. A diretora de Vigilância em Saúde da capital ressalta ainda que a imunização dos idosos de outras faixas etárias ainda não tem data para começar. Nós não estamos mandando nem por e-mail, nem por WhatsApp, nenhuma informação com datas específicas para vacinação de idoso. Então, prestar atenção em relação a isso. E a gente divulga com intensidade, em todos os meios, realmente a nossa vacinação quando for acontecer. E a secretária de Saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa, fala sobre o andamento da campanha de vacinação aqui na capital. Na próxima semana, as unidades básicas de saúde estarão ofertando a vacina a esse público acima de 90 anos, a partir de 90 anos. E ainda segue fazendo a vacinação daqueles pacientes que são acamados, que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde ou que fizeram cadastro online. Nesse momento, o cadastramento deve ser feito no portal da saúde, lá no site da prefeitura, para aqueles idosos a partir de 90 anos. É para esse público que a vacina está sendo ofertada nesse momento. Demais calendários somente serão publicizados pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do momento que houver remessa de vacina feita pelo Ministério da Saúde. Então, nesse momento, a Secretaria Municipal de Saúde não está divulgando nenhum calendário de vacinação de nenhum idoso, a não ser a partir de 90 anos. E amanhã e domingo, em Nossa Senhora do Socorro, será realizado um drive-thru para a vacinação dos idosos a partir de 90 anos. O secretário de Saúde do município, Enoque Ribeiro, fala sobre a campanha da imunização. Iniciamos as vacinas dos idosos acima de 90 anos na quarta-feira, em três pontos estratégicos. E vamos dar continuidade a esse final de semana, no sábado e domingo, dia 13 e 14, no Choque Prêmio, de 8 às 13 horas. Nossa Senhora do Socorro vai estar em drive-thru, vacinando todos os idosos acima de 90 anos. Compareça ao Choque Prêmio para vacinar seu idoso. Apoio para vacinar seu idosos acima de 90 anos.